Profecias. Eu faço o meu melhor, para manter meus tópicos, minhas postagens e meus comentários, no alvo. No entanto, a profecia também, tem seu devido lugar. Nas profecias que compartilho abaixo, um estranho denominador comum é adivinhado. Muito interessante. Observe que Jesus, em nenhum lugar fala sobre arrebatamento, ou arrebatamento. Ele diz que você, tem que fugir para as montanhas. Que minhas, desculpas pela extensão. Edgar Cayce, excertos de suas profecias. As mudanças serão, desencadeadas pela chegada de um, corpo celeste dentro do sistema solar. Os polos da terra mudarão, sua localização geográfica. As terras quentes hoje, se tornarão geladas e as terras cobertas, por gelo se tornarão quentes. As grandes mudanças mundiais, ocorrerão no espaço de uma geração. As mudanças começarão, lentamente. Veremos um aumento, na intensidade, frequência e imprevisibilidade, dos terremotos e anomalias no clima, como tempestades tensas, e secas. Mais tarde, essas mudanças aumentarão, dramaticamente em frequência, intensidade e energia negativa. Um dos sinais do início, deste período são os movimentos, de massas tectônicas no oceano pacífico, com atividade simultânea no mar, mediterrâneo é, no monte Etina, na Sicília. Isso marcará o início, de mudanças em larga escala. Grande parte da Europa, desaparecerá debaixo d'água, em um piscar de olhos. A América do Norte, estará sujeita a grandes mudanças, mas estas afetarão, principalmente a parte sul. Toda a América do Sul, será abalada, como um tapete sacudido, pelas duas pontas. Nostradamus, excertos dos quartetos. No ano de 1999, sétimo, mês do céu virá, o grande rei do terror, para reviver o grande rei, dos mongóis antes e depois de Marte, reinar para dar sorte. Pelo calor do sol, no mar de Negroponte os pedaços, meio assados os habitantes sairão, para cortá-los quando não há comida, em Rhodes e Gênova. Chuva nova, repentina e impetuosa. Ele vai parar ambos, os exércitos de repente rochas celestiais, fogos, tornarão o mar, pedregoso. O desencarne repentino, de sete por terra e mar. A grande estrela queimará, por sete dias a nuvem fará, com que dois sóis apareçam o grande mastim, vai uivar a noite quando o grande, pontífice muda de país. Quando a estrela barbuda, aparece. Os três grandes príncipes, se tornarão inimigos. Atingido do céu, a pacífica terra treme por, transbordamento do tibre, serpente na costa. Quando é, o eclipse do sol. O monstro será visto, em plena luz do dia. Eles vão interpretar de forma, muito diferente. Alto preço pago, ninguém o teria previsto. Navio mãe. Profecias escritas no século XVI para aqueles que passarem, o próximo século, tremendo de medo, isso vai acontecer. Ele foge para as montanhas, e para as cavernas, para o pântano, para a floresta e para o mato selvagem. Porque, tempestades furiosas, e oceanos rugem quando Gabriel, põe o pé no mar e na terra, e quando Gabriel toca, sua portentosa trombeta, velhos mundos são eliminados, e novos mundos nascem. Um dragão feroz cruzará, os céus seis vezes, antes que a terra desencarne. A humanidade tremerá e, ficará apavorada com os seis arautos, desta profecia. Durante sete dias, e sete noites o homem contemplará, um espetáculo aterrador. As mães se elevarão, acima de todo o entendimento, para rasgar suas costas, e então as montanhas, começam a rugir e terremotos abrem a terra, desde a planície até a costa. E as águas furiosas correm, para dentro inundam as terras, com tal rugido que os homens, se ajoelham no pântano e rosnão, para sua própria espécie. O homem esconde os dentes, e luta, e elimina, e em segredo, esconde, sua comida, em colina secreta, e em sua feura, presa do medo, ele mente, para eliminar ladrões, saqueadores e espiões. O homem escapa apavorado, com as enchentes, e elimina, e abusa, e mente, ensanguentado, e derramando sangue, derramado por mãos humanas, que salpicará e amargará, muitas terras. E quando a cauda do dragão, já se foi, o homem esquece e, segue em frente. Encontrar-se muito, tarde, muito tarde porque o homem, colheu um destino merecido. Seu sorriso mascarado, sua falsa grandeza, fará com que os deuses, desencadeiem sua ira, e mais uma vez enviarão o dragão, para iluminar o céu, e sua cola se espalhará, sobre a terra e rasgará a terra. E o homem deve fugir, seja ele rei, senhor ou servo. E lentamente eles saem, para encontrar um riacho suave, de água, mas os homens, morrerão de sede, antes que os oceanos subam, para subir a costa. E as terras se dividirão, e se despedaçarão novamente. Vai parecer estranho para você, mas será sim. E numa terra distante, eles terão que o deixar sua sólida montanha, e se espalharão sobre, a terra, os poucos que restarem. Aqueles que sobreviverem a, esta calamidade persistirão, e então a raça humana, começará de novo. Mas não, estará mais na mesma terra, mas em leitos oceânicos, sólidos, secos e nus. Nem toda alma na terra será eliminada, quando a cauda do dragão, passar fazendo sua varredura. Nem todo o território da terra, deve afundar. Mas os homens chafurdarão, no fedor e na podredão, de corpos podres de animais e homens, de vegetação queimada no chão. Mas as novas terras, que emergem do mar serão secas, limpas, lisas, e livres de toda sujeira humana e, portanto, serão a fonte da nova dinastia, do homem. E os que viverem sempre temerão, a cauda do dragão, por muitos anos, até que o tempo apague, de sua memória. Você achará estranho, mas será sim. E antes que a raça humana, seja construída novamente, uma serpente de prata, se tornará visível e vomitará homens, de forma desconhecida, que se misturarão com a terra, agora madura, e já esfriado de seu ardor. E esses homens estranhos, saberão como iluminar as mentes, do homem do futuro, e se misturarão com os homens, e lhes mostrarão como viver, e como amar, e assim dotarão jovens de uma segunda visão, como algo natural, para que possam crescer, em graça e humildade. E quando o fizerem, a idade de ouro começará novamente. A cauda do dragão nada mais é, do que um sinal da queda da humanidade, e do declínio do homem. E antes que esta profecia se torne realidade, devo ser queimado na fogueira, meu corpo incinerado e minha alma libertada. Fonte, Jorge Urrutia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a glória da luz. Muitas bênçãos e a glória da luz. Muitas bênçãos e a glória da luz.